Gente, nós estamos aqui com a Milton Cabuna, parte do coletivo Capa Comics da Baixada Fluminense e ele vai explicar pra gente um pouquinho de como surgiu esse projeto. Gente, é um prazer. A Capa Comics é um projeto iniciado em 2013, com duas pessoas, João Carpalhau e Cristiano Lugiero, depois foi agregando outras pessoas. E nós surgimos pela necessidade de querer contar histórias em quadrinhos, utilizando a Baixada Fluminense, que em toda a nossa casa, com um pano de fundo. Nós temos várias pessoas da Baixada, eu sou de Magé, João de Caxias, temos pessoas de Milópolis, Nova Iguaçu, etc. Então a ideia é contar histórias fantásticas, como a Marvel faz, a DC Comics faz, só que utilizando a Baixada Fluminense com um pano de fundo, não mostrando que só tem violência, mazela, coisas ruins. Não, tem lugar para o lúdico também. E, Hamilton, conta pra gente como é pra vocês desenvolverem esse projeto e levar os quadrinhos, falar desse universo, pra um público que a princípio é meio fechado, é meio restrito, como é? É uma luta diária, como todo quadrinho do Brasil, nós trabalhamos para trabalhar. E a nossa ideia de levar o quadrinho pra esse público fechado, que, melhor, que há uma política de fechar a cultura pra Baixada, de apresentar a Baixada apenas com pessoas que não têm cultura, que não têm berço, que não produzem nada. É uma luta pedagógica, inclusive, porque a gente está educando as pessoas a ler quadrinhos. Nós temos uma cultura muito forte de cebos na Baixada, de comprar quadrinhos, a gente não tem mais. Então a nossa ideia é retornar com isso, levar quadrinhos pra garotada, através das escolas, através de um preço muito barato, nosso quadrinho é um preço muito popular, de três reais, justamente pro moleque poder comprar os quadrinhos. Então é uma luta pedagógica que nós fazemos de mostrar pra uma garota, pra um garoto na Baixada Fluminense, que sim, ele pode fazer quadrinhos, ele pode viver do sonho dele. E se o sonho dele não é fazer quadrinhos, é uma outra forma de arte, outra forma de se expressar, a gente trabalha como um farol pra essas crianças. Mostrando assim, ó, tem um monte de maluco que faz quadrinhos e estão conseguindo sobreviver. Se você quer fazer teatro ou comunicação, é possível. Tem espaço pra você. Exato, vai pagar um preço muito alto, mas é possível. Tá, e gente, o Capa Comics tá na organização da SIC também. E Hamilton, pra gente finalizar, o que vocês esperam dessa parceria? O que vocês acham que o que a gente tá tendo aqui na SIC tem pra acrescentar pro Capa Comics? E o Capa Comics tem pra trazer aqui pra gente, que tá um pouco mais distante da Baixada, essa experiência que vocês têm lá? O que a gente traz a capa pra faculdade, né, pra UFRJ, é o outro lado, o chão de fábrica, o pessoal que tá mais afastado? O que que o pessoal mais afastado dos grandes centros urbanos pensa da UFRJ, como ela via a UFRJ? Gente, e você, aí do outro lado, que se interessou pelo projeto do Capa Comics, a gente postou aqui no nosso canal a íntegra da mesa de debate que teve sobre quadrinhos independentes, com o Hamilton, com o João, falando mais sobre o projeto, e corre lá, assiste, que tá demais. Obrigada, Hamilton. Obrigado, Rafael. A gente continua aqui no trabalho que vai até domingo, não é mesmo? Exatamente. Porque aqui, gente, é versátil, entendeu? É organização, é assessoria, é secretário, é tudo. Fazer café. Faz café, dá laboratório, é sensacional, é incrível. Tchau. Tchau.